Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, boa noite, pra quem é da noite. Êndia Cavalcante, mais uma semana, quinta-feira, entrevista com ela, a Pelê Cláudia Velasco. E hoje, qual é a peça? A peça é esse tapetinho lindo aqui, olha. Gente, que coisa mais linda. Gostou? Cláudia, lindo. Pois bem, tapetinho baratinho, que você vai fazer com qualquer tecido que você tem em casa, tá? Só transformar em faixa, não tem problema qual o tamanho da faixa, a largura da faixa. Mesmo que a faixa for pequenininha, você pode, ó, juntar uma na outra e fazer uma faixa maior. Tanto faz, ó. Aí fica assim, esses tapetes assim, ó, lindos, 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 que eu chamo de tapete crazy. Mas, então, quer dizer que essa é uma criação que qualquer pessoa pode soltar a criatividade, fazer com retalho, com resto de tecido, com aquilo que iria jogar fora, por exemplo. Isso, e com qualquer tecido. Não necessariamente tricoline, que é o que eu tô trabalhando aqui. Você pode fazer com malha, você pode fazer com jeans. Jeans não tem aquelas tonalidades todas diferentes? Você pode fazer com jeans, vai ficar lindo. Lindo. Eu amo jeans. Então, vai ficar integradê. O jeans, né, aqueles tonalidades de jeans que você tem. Uma calça comprida, Andy, o que você tem em casa, você pode cortar e fazer as tirinhas e fazer o tapete. E também fazer o fundo do tapete com ele. Ótimo. Um jeans. Então, você vai aproveitar tudo. Quer saber como é que é? Como? É só dar uma olhadinha aqui, ó, no card aqui em cima, que você vai aprender o passo a passo desse tapete. Eu amei. Amei. Pode fazer qualquer tamanho? Qualquer tamanho. Aqui eu fiz o tipo uma passadeirinha, uma passadeira, né? Aqui, ó. E esse aqui um pouquinho menor. Sendo que tem mais uma coisa, né, Angel? Sim. Você não necessariamente precisa colocar no chão. Você pode colocar em cima do seu micro-ondas, em cima da sua geladeira, em cima do seu aparador e até mesmo como centro de mesa. E pra aquela pessoa, de repente, que é um pouco mais audaciosa, dá pra fazer colcha com essa técnica? Com certeza. Com certeza. É só você ir juntando e aumentando, aumentando, aumentando. Eu acho que eu vou te encomendar uma colcha. Ô, meu Deus. Gente, não, não. Gente, olha só. Ela vai me encomendar uma colcha? Acabou os vídeos. Não tem mais, porque eu vou ficar só fazendo a colcha da Angel. Jura sendo cama, King, é isso mesmo? King, Plum, Saga. Eu não vou ficar o ano inteiro. Minha amiga, amei. Agora, quem quiser receber seus vídeos, ficar por dentro de tudo que acontece e... Tá lá. Plim, 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 plim. Não perder nada. Faz o quê? É só tocar o meu sininho. É. Ativa as notificações. É, só que fica esse sininho. Aqui embaixo. Tem um sininho lá, o formato de um sininho cinza. Ah, é verdade. Você clica nele. Tem, tem, tem. Aí recebe todas as notificações. Todas as vezes que eu postar o vídeo, você vai receber a notificação. Pra fechar, quando é que você posta o vídeo? Ah, eu posto o vídeo duas vezes na semana. Na terça e na quinta. E olha quem chegou. É o Blue. Quem chegou pra conferir? É o Blue. A toalha da mamãe. É a Ninho. E quem quiser ver Blue também no Instagram, pode? Bom, pode. Tem vários vídeos dele. Tá lá no Instagram. Tá lá no Instagram. Isso. Me acompanha lá no Instagram. Arroba Atelier Claudia Velasco. Mas e esse cabelo? E essa make? E essa unha, gente? Me conta. Quem é o responsável por isso? Ah, eu vou te contar o segredo. Gostaram, né? No poupete. Olha que poupete lindo. Olha a make. Olha as unhas. Lindo, né? Então, é só dar um pulinho ali no centro de Niterói, na Rua da Conceição 125, Salão Marcos Santos, que você vai ficar tão linda quanto eu. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui! E aí E aí E aí E aí